Garçom Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação E hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Eu não quero que ela Eu não quero que ela note